O senhor está em forma para voltar ao treinamento? Se eu estou em forma? Por favor, essa pergunta me ofende. Acha que pode voltar amanhã ao trabalho? Sim. Eu queria que a imprensa se interessasse tanto pela minha música quanto pelo seu futebol. Já sabe o que vai fazer? Fazer o quê? Amanhã você vai ter que se passar por mim e treinar o time. Ah, isso não. Eu não entendo nada de futebol. Belinda, não precisa dizer. Eu assisti a entrevista. O que foi agora? Nada, é que foi a primeira vez que você me chamou pelo meu nome. E daí? Como, e daí? É que, de repente, pum, eu me choquei. Está bem, Belinda. Agora vamos nos trancar no meu quarto e vamos nos concentrar para o treino de amanhã. Deixa de ser chato. Eu já disse que não posso treinar o seu time. No primeiro vacilo vão perceber que eu sou uma impostora. Se não perceberam até agora, mas onde é que você vai? Quer dar licença? Preciso tomar meu banho, lavar a cabeça. Eu não tenho nem roupa para me arrumar. No meu quarto você tem tudo o que precisa. Tem creme hidratante? Tem creme com colágeno? Tem creme para limpeza de pele? Não, não tenho. Então, viu só? Vamos. Mas anda logo. Temos que nos preparar para amanhã. Surpresa! Belinda, o que ele faz aqui? O que é que é isso? Isso ia ser a sua despedida de solteira, mas se estivermos incomodando, vamos embora. Eu tinha esquecido completamente. Obrigada, meninas. Ui, Belinda, esse cara está abusando. Querido, o que ele faz? Rona Antônio, Rona Antônio, Rona Antônio. O quê? Espera aí. Vê se entende, a festa é para mim, você agora é homem. Que coisa, hein? Não parece, mas o acidente nos uniu muito. Bom, vamos parar de embrumar, porque ainda temos muito o que fazer. Sua despedida de solteira não pode ser assim. Precisa pôr um vestido de festa. Você ficaria bem melhor com esse aqui. Esse? Mas que gracinha, é lindíssimo. Veste, anda. Eu não visto isso nem hoje, nem nunca. Vai vestir sim, despedida de solteira, não pode se vestir assim. Eu não vi... Eu não vou me vestir na frente dele. É só fazer cócegas que ela cede. Vai, 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 vai. Ui! Espera aí, espera aí, não vale espiar. Então tá. Eduardo, eu acho que me enganei de... Belinda está? Está assim, entra. Eduardo, Eduardo, temos que falar seriamente. O senhor e eu? Sim.